Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Terum, 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 terum Tu és a paz Oh, 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 oh Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Todos creem! Todos creem! Grandes coisas, grandes coisas Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas são por vir Aleluia! Glória a Deus Tudo, ó Cristo, a Ti Entrego tudo, sim, por Ti darei Resoluto ou mais Submisso sem perdi Eu seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Tudo a Cristo a Ti Entrego Corpo e alma Eis aqui Este mundo mal E nego por Ti Me dedicarei Somente ao Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Tudo que tenho Entrego a Ti Tudo que sou Dedico a Ti Senhor Tudo que sou Tudo que tenho Entrago a Ti Entrago a Ti Senhor Eu, 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 eu Charei Sim, por Ti Eu, 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 eu Eu, eu, eu Christianity O mundo É verdadeình Obrigado.